Vamos ver se dá aqui. Chegando pra mais um... Pessoal, eu vou ler aqui nosso salmo. Bora? Ler o salmo. 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 Vamos ler o Salmo aqui, gente? Salmo 124 Deus nosso protetor e libertador Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Israel, que eu diga Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Quando os homens se levantaram contra nós E nos teriam engolido vivo Quando a sua ira se acendeu contra nós As águas nos teriam submergido E sobre a nossa alma teria passado torrentes Águas impertuosas teriam passado sobre a nossa alma Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles Salvou-se a nossa alma Como o pássaro do laço do passarinheiro Quebrou-se o laço E nós nos vemos livres Nosso socorro está em o nome do Senhor Criador do céu e da terra Eita! Que o nosso socorro vem do Senhor! Isso aqui é muito bom, gente, saber, né? Nós não temos outra ponte de segurança Uma luta pra nós abrirmos essa live no dia de hoje Mas estamos aqui Seja muito bem-vindo Muito obrigado Pela presença de todos vocês que estão chegando Que vão chegar E aí E aí E aí